Sembi 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 Guita Eu quero estar lá para os alcohólics Eu quero estar lá para os drogados Eu quero estar lá para as vítimas de violência e de abuso Eu quero que eles não tenha Send me, send me, send me into the world Eu quero ir e pôr 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 Parijão, mamina, chamamina Ele se vê ninguinho, zoe a guitarra Música I wanna be there for the alcoholics I wanna be there for the dry air Música I wanna be there for the dry air Música I wanna be there when the people start to turn it around When they triumph over poverty I wanna be there when the people in the banking against AIDS I wanna land a hand I wanna be there for the alcoholics I wanna be there for the dry air I wanna be there for the victims of violence and abuse I wanna be there for the dry air I wanna be there for the dry air Música 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 Amém. 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 Amém.